Cúmbia 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 Como está, descontenta e escaranta Com sua pochera colorada De lá pra cá De aqui pra lá, olha negrita Com sua pochera colorada Barranquilla cantarera Eu te la vou levar Com sua pochera colorada De aqui pra lá, de lá pra cá, olha negrita Com sua pochera colorada Colorada, 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 colorada Que bom estar Com sua pochera colorada De lá pra cá, de aqui pra lá, olha negrita Com sua pochera colorada A turban tiosca, eu te la vou levar Com sua pochera colorada Para que pueda, para que pueda convencer Com sua pochera colorada Com sua pochera colorada Com sua pochera colorada De lá pra cá